O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Cine Federal. Assim como muitas jornadas na vida, os caminhos do cinema também são misteriosos. Não se sabe ao certo de onde o interesse para fazer cinema pode partir. Todo cineasta possui uma história particular sobre um momento em que percebeu que era isso, o cinema, que era o que ele queria fazer da vida. Receba aqui nos nossos estúdios hoje um incentivador do Cinema Nacional de Baixo Orçamento. Um ex-atleta que se apaixonou pela sétima arte pelo caminho da cinefilia. Produtor, diretor e empresário, este é Cavi Borges. Ele conduz uma das produtoras de vídeo mais interessantes do nosso cenário nacional, responsável pelo resgate e lançamento de filmes raros. Além, é claro, de muitos outros projetos, como a websérie e o filme também, Vida de Balconista, e o projeto Cidade de Deus, 10 anos depois. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje, Cavi. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer aqui estar em Curitiba, visitar a cidade, conhecer aqui esse estúdio maravilhoso. Muito legal. Bacana. Conta um pouco dessa sua trajetória, interesse pelo cinema. Como que você chegou a se interessar por isso e hoje ser produtor, distribuidor de cinema? Tudo começou na locadora. Eu era atleta de judô profissional, estava nas vésperas das Olimpíadas, eu ia viajar para as Olimpíadas de 96 para Atlanta, machuquei, não pude viajar e aí tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo. Não entendia nada de cinema, assim, eu só via filmes comerciais, Stallone, Schwarzenegger, filme de luta, Bruce Lee. E aí, quando eu abri a locadora, eu comecei a descobrir o cinema, comecei a aprender o cinema com os próprios clientes que iam lá, pediam, tem filme do Tarkovsky, tem filme do Fellini, do Casavetes, nunca tinha ouvido falar. Eu ia anotando, ia pesquisando e a partir daí comecei a cada vez mais me interessar e aprender cinema. E essa é até uma coisa pré-internet, assim, né? Não tira? Hoje em dia você vai ali, já sabe o nome do cara, toda a filmografia dele. Isso era em 97, né? Não tinha coisa de baixar filme. Então o que eu fazia? Eu viajava muito pra lutar judô em outros países, Nova York, França, Japão. E nesses países eu comprava esses filmes, trazia pra minha locadora e eu conseguia montar um acervo de filmes que ninguém tinha, entendeu? E comecei com isso a atrair os cinéfilos cariocas e depois de um tempo a Cavide começou a virar um ponto de encontro. A gente começou a fazer eventos, mostras, cineclubes e foi aí que eu comecei a conhecer pessoas de cinema também, estudantes, cineastas. Comecei a namorar uma estudante de cinema e a partir daí minha vida começou a ir por esse caminho. Natural de alguma maneira. E assim, e pra fazer o cinema? Como que foi essas experiências de pegar câmera e filmar? A gente começou, foi uma coisa muito por acaso também, porque assim, como a minha namorada fazia estudante de cinema, lembro que tinha uma história engraçada. Ela sempre, no final de semana à noite, ela ia fazer filme. Eu achava aquilo muito estranho, falei, pô, final de semana, todo final de semana à noite vai filmar a madrugada inteira. Eu falei, vou lá conferir, ver se isso é história verdadeira. E aí comecei a ir nos sets de filmagem. E aí o pessoal perguntava, pô, Cavi, segura o refletor aqui pra mim, pega aquela bolsa ali. Aí eu comecei a vir, pô, eu consigo comida lá na Cobal, lá onde tem a minha locadora dos restaurantes pra equipe. Ah, eu trouxe uma câmera digital do Japão, pô, usa a minha câmera aqui. Pô, pode pegar filme de graça na minha locadora pra estudar personagem, pra pensar na ocupagem do teu filme. Quando eu vi sem querer, eu tava produzindo filmes. Tava ajudando a galera lá da faculdade da Estácio de Sá, que era onde a minha namorada estudava. E comecei a ajudar em vários filmes. Um dia, sentado numa mesa de bar de noite, assim, quando eu fechei minha locadora, comentei que tinha acontecido uma história engraçada comigo. Eu fazia preparação física nas paineiras, no Morro do Cristo Redentor. Um dia um carro começou a me perseguir. E eu falei, pô, isso dava um bom filme, né, um bom roteiro de filme. Aí o pessoal falou assim, por que você não faz? Eu falei, ah, mas eu não sei fazer filme, nunca mexi numa câmera, não sei mexer em câmera. Ah, mas pra você fazer cinema, você não precisa saber mexer em câmera. Tem um fotógrafo aqui. Pra você, não precisa saber de direção de arte. Tem um diretor de arte aqui. Todo mundo que eu tinha ajudado, um dia, resolveu me ajudar. E aí eu fingi assim, falei, é sério, dá pra fazer cinema sem saber estudar, sem fazer faculdade sem. Eu falei, dá. É só você montar uma equipe aqui que você já tem, de pessoas que você já ajudou. E a gente faz. Aí eu fiz esse primeiro curtinho, meu chamado Sem Saída. Tem até no YouTube. E foi uma experiência marcante, assim. Eu fiquei muito impressionado. Adorei, assim, participar daquele processo. Uma semana, 15 pessoas lá, todo mundo trabalhando pra fazer a minha ideia, transformar numa história, num filme. E a partir daí eu comecei a querer fazer filme também. Você ilustra muito bem essa ideia do colaborativo, né? Eu acho que basicamente, assim, muitos dos seus trabalhos têm isso, né? De ter uma coisa colaborativa. Você enxerga o cinema dessa maneira, assim, como uma comunhão mesmo de pessoas que estão... Com certeza. Eu acho que, assim, eu até brinco. Quanto menos dinheiro você tem, mais amigos e parceiros você precisa, assim. Inversamente proporcional, exatamente. Então, todo projeto de cinema que a Cavide desenvolve, que é a minha produtora, é essa coisa de um colaborando no filme do outro, sabe? Eu produzo o seu filme, você produz o meu, eu fotografo o dele, ele edito o dele. E com isso a gente consegue fazer, realizar e sempre com menos dinheiro que o normal. Por exemplo, a gente faz longas que custariam um milhão, a gente faz com cem mil. Curtas que custariam sessenta mil, a gente faz com três mil. Mas isso devido a essa parceria, esse grupo de pessoas e de instituições também. São parceiras que colaboram, que eu ajudo eles, eles me ajudam. E é uma troca de favores, de interesses, pro final, pra gente conseguir fazer o nosso cinema. O que é ser independente no Brasil? Eu acho que, na verdade, ninguém é independente de nada, né? Eu sou dependente dos meus amigos, eu sou dependente da minha mãe, sou dependente da minha locadora, da minha produtora. No fundo é isso, assim, essa ideia do independente, é você, no meu ponto de vista, é você não depender, é você não ficar precisando esperar um edital de cinema, esperar que apareça um patrocínio pra você fazer um filme, que você ganhe um prêmio, você pode fazer seu cinema com isso, juntando amigos, parceiros e tal. Você não precisa, vou dar um exemplo no meu caso específico. A Cavílio já fez cento e cinquenta filmes, entre curtas e longas. A gente ganhou só quatro editais. A gente teria, se a gente tivesse esperado fazer filmes, os editais ou os patrocínios, a gente só tinha feito quatro filmes, a gente já fez cento e cinquenta. Então, assim, não é que eu não queira ganhar prêmio em edital, mas eu acho que as pessoas não podem depender só disso pra realizar. Eu acho que fazer cinema, eu não sei, eu como cineasta hoje em dia, eu não tenho necessidade de filmar, eu não conseguiria ficar dez anos, quatro, cinco anos esperando pra fazer um filme. Eu até brinco, assim, em vez de esperar quatro anos pra fazer um filme, eu prefiro fazer quatro filmes por ano. Mas só é possível assim. E juntando, porque a burocracia, a política cultural do Brasil é muito pobre, é muito fraca, entendeu? Não atende essa demanda gigantesca de pessoas que hoje em dia querem fazer cinema, querem fazer arte. Então você não pode ficar... Eu sou contra, assim, você ficar esperando, assim, bota a mão na câmera, junta os seus amigos, pensa a sua história e faz. Aprende fazendo. Eu aprendi muito fazendo. Eu fiz faculdade de cinema, mas eu acho que é... Eu aprendo todo dia fazendo um filme novo, sabe? Você lida com situações, com adversidades, você resolve aquelas adversidades. No próximo filme você já não faz aquele... Comete aquele mesmo erro. E você vai vivendo de experiências e vai crescendo e cada vez vai ficando mais fácil, mais... E evoluindo sempre, sabe? Então, acho que independente é isso, no meu ponto de vista. É você conseguir fazer, sabe? Você acordar um dia com uma ideia genial, com uma ideia que você acha que é genial. Vamos fazer? Então vamos. Juntos amigos, na semana que vem já está filmando. Encontrar as pessoas para eles possam fazer isso e mandar ver, assim. Vamos ficar 4, 5 anos em colaborando, pensando, será que dá? Será que eu espero? Será que eu faço? Será que eu não faço? Faz. Sim. Essa burocracia, de certa forma, nas leis de incentivo, ela trava um pouco o cinema, na sua opinião? O cinema nacional? Total. Eu acho que o cinema brasileiro, hoje em dia, está muito preso à burocracia. A Ancine, todos esses órgãos governamentais. Você ganha um edital, você vai receber o seu prêmio daqui a um ano. Aí você vai fazer o filme daqui a dois. Entendeu? Essa burocracia que vem de outras áreas invadiu a cultura, hoje em dia, sabe? Antigamente, como o próprio Rosenberg falava, você ia para Embrafimo, você levava um roteiro. Uma pessoa ali achava interessante, ok, vamos fazer. Hoje em dia, você tem que esperar uma comissão, depois tem que esperar uma aprovação, depois tem que prestar contas. É um processo que você fica mais tempo, hoje em dia, preenchendo formulário e papel do que pensando o filme em si, entendeu? Hoje em dia, o cineasta fica mais tempo no escritório fazendo formulário do que pensando o filme, né? Então, cada vez menos você tem tempo para pensar a arte. Você só fica preso nessa coisa da burocracia, o que eu acho muito empobrecedor para a nossa cultura. E qual que é o filme que você fez que mais ilustra a contracorrente disso? Você pode dizer assim, o filme que foi mais colaborativo, que teve o resultado mais bacana, assim, que você... Cada filme é um filme, assim, mas tem um exemplo, assim, bem radical, que foi o que a gente fez um longa em uma noite. Eu fechei a minha locadora... Faz um título aí, um longa em uma noite. Não, porque assim, a gente fazia uma série de TV, a gente fazia 60 minutos toda... Eu chamava a minha locadora à meia-noite, filmava dentro da minha locadora a série, a própria série que você comentou, que é o Matheus, o balconista, que era inspirado nas minhas histórias como balconista de locadora. A noite inteira eu filmava até 10 horas da manhã, a hora que a loja abria, eu fazia 60 minutos de conteúdo, eu fazia 12 episódios de 5 minutos para celular, é uma série para celular. Aí depois de 6 temporadas eu falei assim, cara, se eu fico uma noite fazendo 60 minutos, se eu filmar uma noite e uma tarde, eu consigo fazer 70, é um longa. Eu falei, pô, será que eu consigo fazer um longa em uma noite? E a gente fez. Lógico que, assim, é um filme específico, super simples, equipe mega reduzida, mas é um exemplo que se você tiver uma história, se você tiver uma ideia, e se aquilo ali for simples, e se encaixar com a sua estrutura, dá para você fazer. E uma noite, um longa-metragem, uma coisa que as pessoas, pô... Eu sempre ouvi falar assim, pô, longa-metragem, dois meses de filmagem. Hoje em dia eu acho que fazer um longa-metragem, fazer um filme, não é tão complexo quanto era, sabe? Essas facilitações todas, essa digitalização toda. Mas eu acho que fundamentalmente é você pensar simples, é você não querer fazer... É isso, as pessoas às vezes querem fazer o primeiro filme dela, um filme de 10 milhões de reais, filmes que tenham 100 mil figurantes, caravelas. Para que isso? O nosso cinema... Acho que pelo menos o Brasil não está preparado para fazer essas superproduções. Deixa os Estados Unidos fazerem isso, deixa Hollywood fazer isso. Vamos fazer coisas simples, coisas intimistas, coisas que reflitam o ser humano, que não precisa, às vezes, duas pessoas, como o filme do Luiz Rosenberg, Dois Casamentos, são duas mulheres, numa única sala, e ali tem várias discussões, vários pensamentos, várias reflexões. É um filme riquíssimo, assim, esteticamente também. É um filme super simples. A gente programou para fazer em seis dias, fez em cinco. A gente fez menos do que a gente imaginava. Mas é isso, são ideias simples, concisas, que não necessariamente precisa de ter efeitos especiais, explosões. Acho que tem que... O nosso cinema, infelizmente, é um cinema simples, a gente tem que pensar um pouco assim também. Lógico que tem que pensar também grande, mas seguindo as suas possibilidades. Você não tem dinheiro nenhum. Eu até falo, eu dou um curso chamado como fazer um filme de baixo orçamento. Então, assim, hoje em dia você tem que ver quanto você tem de dinheiro e a partir daí você começa a escrever seu roteiro. Normalmente você escreve um roteiro e vê quanto que custa aquilo. Eu falo, pô, isso é muito caro, não dá para fazer. Eu invito a situação. Eu vejo assim, eu tenho 10 mil, qual filme que eu posso fazer com 10 mil? Que cabe nisso. Exatamente. E a partir daí eu começo a escrever meu roteiro para conseguir fazer esse filme e faço. E como que foi pensar essa websérie, a Vida de Balconista? Como que foi assim, onde que surgiu a ideia? E o que é muito bacana é que tem essa coisa do celular, né? Acho que praticamente pioneiro no Brasil isso, né? Como que foi esse processo? Então, eu estava num programa de televisão no Rio, na TV Brasil, e a Rosane Svartman, que é uma amiga minha, foi convidada, a produtora dela, a RACOR, para fazer o primeiro programa de celular, o primeiro canal de televisão de celular do Brasil, que era Oi, TV Móvel. E ela fazia uma série de ficção, era um episódio de 5 minutos sobre um assunto específico. Ela não estava dando conta de produzir tanto material, e me convidou. Porque eu disse, eu não tenho uma história, um personagem que você queira desenvolver, uma série. Eu sempre, como balconista de locadora, trabalhando na locadora, eu vivenciei situações muito hilárias, muito engraçadas. E eu sempre anotava num caderninho, eu falava assim, um dia eu vou fazer um filme sobre essas histórias. Guardava as ideias. Quando ela me convidou para fazer esse projeto, eu falei, cara, é a chance que eu tenho de botar essas histórias como filme mesmo. E aí, eu falei, pô, vai ser legal, vai passar no celular, que é uma coisa nova, é um projeto inovador. Mesmo tendo pouco dinheiro, vamos fazer. E todas as histórias eram inspiradas nas coisas que eu vivenciei. Por exemplo, desde um casal que entrou na madrugada na minha locadora pedindo para, ah, posso dar uma zinha ali atrás? O quê? Aí o outro cara também que esqueceu o dinheiro em casa, pagou o filme com maconha. O outro, coisas assim, surreais que você acha que é ficção, que não existe, mas eu vivenciei isso. E quem trabalha com público, até o cara que trabalha numa farmácia, o cara que trabalha numa padaria, acontecem coisas surreais, altamente cinematográficas. Eu peguei todas as histórias que eu tinha vivenciado nesses dez anos de balconista de locadora e resolvi fazer essa série que foi super legal. Inicialmente foi para o celular, depois foi para a internet, depois foi para a DVD, depois foi para a TV, depois foi para cinema. E um amigo meu falou assim, Cavi, você nem percebeu, mas você fez um projeto transmídia. Eu falei, transmídia, o que é isso? É isso, você trabalhar o mesmo conteúdo, expandir em várias possibilidades. Foi uma coisa que eu fiz totalmente despretensiosa e acabou dando um super certo. Foi ganhando uma... Foi ganhando espaço, foi até para os camelôs, do camelô, foi para a TV, da TV foi para o cinema. Então um projeto pequenininho que eu achava que ia ser uma coisa simples que ninguém ia ver, alcançou uma multidão gigantesca e até consegui ganhar dinheiro. E dizem que o sonho do cineasta também é ter o filme de alguma maneira pirateado, porque isso significa que ele está sendo visto de alguma maneira. Eu, por exemplo, eu sou totalmente a favor da pirataria. Eu acho que só é pirateado o filme que é bom. Filme que é ruim não é pirateado. Então quando eu vi o meu DVD lá no... Eu fui lá no camelô lá do centro do Rio, um amigo meu me ligou, cara, vem para cá agora ver. Eu lembro que eu cheguei num camelô, tinha um DVD assim do Scorsese, Ilha do Medo, cinco reais. Tinha um filme do Coppola, Tetro, cinco reais. E o meu balconista, quinze reais. Falei, pô, estou valendo mais que o Scorsese que o Coppola. Aí tirei uma foto, mandei para o jornal, saiu uma matéria no jornal, dois dias depois, três canais de televisão quiseram comprar a série. Você vê, o camelô no meu caso me ajudou. Ajudou sim, com certeza. Não me atrapalhou. E como que você vê essa questão das telas, né? Porque eu acho que é um espaço excelente essa coisa da distribuição, né? Além do cinema. Se deve lutar pela tela de cinema e também pelos espaços alternativos? Eu acho que assim, eu sou um cara muito curioso e muito antenado no que está acontecendo. Hoje em dia a gente vive uma crise, né? Os cinemas hoje em dia não passam filme brasileiro ou se passam só os filmes blockbusters, comerciais. Então filmes como do Luiz Rosenberg, como alguns filmes que eu faço, de vários amigos meus, esses filmes autorais, mais artísticos, eles não têm muito espaço no cinema. Então assim, lógico que a gente tem que lutar por esse espaço, como o próprio Rosenberg sempre está falando. A gente não pode desistir da tela, a gente tem que lutar pelo nosso espaço nos cinemas. Mas eu acho também que paralelamente a isso, em vez de você também ficar só lutando e brigando e dando soco na ponta de faca, você tem que pensar caminhos alternativos. Por isso eu começo a pensar na possibilidade de distribuir o filme pela internet. Por exemplo, Cidade de Deus, 10 anos depois, ele vai ser distribuído pelo iTunes em 120 países do mundo. Eu nunca conseguiria chegar a esses 120 países através do cinema, mas pela internet eu vou conseguir. Eu fico pensando também nos celulares, eu fico pensando também TV, eu acho que hoje em dia a TV é uma grande aliada do cinema. E a gente brigar contra a TV, apesar de a gente brigar esteticamente contra os conceitos da televisão, é um meio atual. Por exemplo, documentário é um ótimo lugar para você exibir a TV também. Tem os cineclubes, tem a própria, acho que eu até brinquei, os camelôs são ótimos distribuidores. Imagina se o Padilha tivesse feito um acordo com os camelôs no Tropa de Elite e ele tivesse ganhado um real em cada DVD vendido. Dizem que foram mais de 15 milhões de DVDs vendidos em camelô. Por que a gente despreza isso? Por que a gente vira a cara para isso? Por que a gente não se alia a isso? Em vez de ir contra, a gente tenta usar isso a favor. Virar o filme é um espaço de distribuição incrível. Não tem como. É totalmente pulverizado em um bom sentido. A própria internet, você ficar lutando contra a neguinha piratear teu filme, baixar teu filme, em vez de você lutar contra isso, por que você não tenta se aliar a isso e tentar trazer isso a seu favor? São essas ideias malucas que eu fico tentando pensar e ter que quem sabe num dia podem se tornar geniais. Eu tenho aqui nas minhas mãos dois projetos do Kavi que a gente vai conversar. O primeiro deles é o Cidade de Deus 10 anos depois. Vou mostrar aqui para a câmera. Conta um pouco sobre esse documentário que é um retorno de alguma maneira lá ao projeto do Morro que foi toda a questão da preparação dos atores de Cidade de Deus. Como foi revisitar isso? De onde surgiu essa necessidade de você fazer isso? Então, o meu documentário Cidade de Deus 10 anos depois na verdade ele trata sobre os atores do filme do Cidade de Deus. O que aconteceu com aqueles atores? O que esse filme transformou na vida deles? Porque a maioria eram 200 atores a grande maioria vieram das favelas ou de grupos de favela não tinham muita experiência no cinema alguns não eram nem atores e como que esse filme que foi um sucesso no mundo inteiro mudou e afetou essas pessoas sabe? Algumas pessoas conseguiram seguir outras não outras também outras muito mal e eu trabalho com o pessoal do Nós do Morro já há muito tempo desde os anos 2000 eu produzo filmes com eles porque depois além deles serem atores eles começaram a querer também fazer os seus próprios filmes e com a vinda do digital com a câmera digital com o projetor digital essa galera que nunca fez cinema que normalmente era sempre mostrado no cinema agora está podendo fazer o seu próprio filme e dar o seu próprio ponto de vista sobre o seu mundo o seu universo então eu desenvolvo um trabalho com essa galera já há um tempo e eu comecei a conhecer esses atores no dia a dia lá no Vidigal a maioria do filme do Cidade de Deus vieram do Vidigal e eu comecei a perceber que o filme realmente tinha influenciado muito na vida deles abrindo uma porta nova uma perspectiva de mundo novo para eles e alguns tinham conseguido se aproveitar bem outros não e eu achava que dava um bom filme eu me juntei o Luciano Vidigal que é um outro ator também que participou do primeiro filme que hoje em dia produz filmes comigo faz filmes comigo a gente junto resolveu revisitar o Cidade de Deus e entender como é que é isso como é que é lidar com o sucesso será que a arte consegue mudar a vida de alguém o próprio filme termina com uma frase será que uma obra de arte é capaz de transformar a vida de alguém diz aí ou seja é uma questão que eu vivo dia a dia eu acredito muito que a arte é um excelente instrumento de transformação mas será que muda mesmo será que essas pessoas conseguiram mudar ou não como é que é isso então o filme foi uma busca foi uma procura de entender isso eu não sabia o que eu ia chegar o que eles iam passar pra mim a gente percebeu isso como que a arte pode ser um instrumento de transformação muito forte principalmente pra essa galera mais pobre também que as vezes tem influências do tráfico do crime na família e como é que é trabalhar com isso mais especificamente levar o cinema ver as pessoas que talvez nunca tiveram contato com isso vendo o cinema e produzindo inclusive é emocionante deve ser com certeza uma coisa que eu acho que é muito legal que foi onde eu comecei foi no cineclube eu tinha um projetor digital eu tinha uma tela branca um pano branco uma caixa amplificada que era o meu cinema portátil eu comecei a fazer primeiro lá na Cavide depois eu comecei a levar em vários outros espaços e comecei a ir nas favelas e quando eu montava a tela lá e passava um filme assim ou um documentário ou um curta-metragem eu percebi que o olho da galera brilhava assim sabe era uma coisa nova que eles não conheciam sabe eu sentia que eles queriam conhecer aquilo eu estou fazendo um filme agora até com índios a gente fez lá uma projeção você vê que o cinema é mágico sabe ele desperta assim uma curiosidade incrível que as vezes a televisão não tem tanta essa força então eu comecei a querer mostrar esses filmes pra essa galera lógico que cada lugar eu exibia um tipo de filme sabe por exemplo eu procurava filmes que eles se identificassem que eles se vissem na tela também e a partir daí você começa a apresentar um novo mundo pra essas pessoas sabe e depois de um certo tempo eles querem começar a fazer também aquilo eles não querem só ver então eu acho que assim até brinco que as vezes pra você virar cineasta uma ótima forma de começar é montando um cineclube que a partir dali eu até vejo essa galera do cinema novo dos anos 70, 60 não tinha faculdade de cinema nessa época era nos cineclubes era nas cinematecas onde as pessoas viam filmes discutiam os filmes e a partir daí tinham ideias pra fazer os seus próprios filmes então eu tenho muita vontade assim de além de fazer de mostrar os filmes assim sabe essa coisa de cineclube tipo o meu sonho é ter um canal de televisão assim que eu possa exibir meus filmes discutir os filmes então também é uma questão que eu que eu fico muito atento assim e fico querendo desenvolver também por que que Cidade de Deus tem essa essa sombra tão grande sombra no bom sentido mas por que que ele é tão importante pro cinema nacional claro né teve grande repercussão internacional as coisas assim mas por que que é interessante revisitar ele na sua opinião então eu acho que assim eu sei que o filme Cidade de Deus ele mostrou um lado muito negativo muito violência e tal isso repercutiu no Brasil e no mundo inteiro as vezes eu vou pra outro país o pessoal acha que o Brasil é como se fosse lá o que aparece no filme isso é muito ruim tem cineastas que odeiam um filme porque é muita violência estetizada criou até um subgênero favela movie né do lado de fora a estética da fome tem todos esses termos mas eu acho que eu vejo um outro lado também super positivo por exemplo esse filme foi lançado em 2002 e influenciou uma geração eu até falo no final do filme ele influenciou muitos realizadores pessoas das comunidades das favelas a querem também fazer seus próprios filmes inclusive pelo pelo fato de querer mostrar eles eram contas por exemplo muitas pessoas da Cidade de Deus odiaram o filme e essa raiva essa vontade de pô eu quero mostrar como que é mesmo eu não quero aceitar o que ele mostrou começaram a querer fazer filme entendeu então eu acho que esse cinema que vem da favela que vem da periferia que vem do povo mesmo da pessoa humilde surge nos anos 2000 com a chegada da câmera digital dos projetores digitais e o Cidade de Deus teve uma força influenciou muito essa galera a fazer cinema também então eu vejo hoje em dia cineastas como Luciano Vidigal que já estão há 15 anos fazendo cinema que ainda é muito pouco tempo para criar uma cinematografia assim desenvolvida um cinema sólido ainda é uma coisa muito frágil ainda mas o Cidade de Deus influenciou muito essa galera pela frente das câmeras depois por trás das câmeras e eu acho que tem essa importância também eu acho assim além de todo esse sucesso que ele fez e o segundo projeto que a gente tem aqui hoje é o Dois Casamentos também né o filme do Luiz Rosenberg como que foi fazer esse trabalho com ele fazer esse enfim trazer toda essa espiritualidade que ele tem bastante forte já inclusive veio aqui no Cine Federal explica pra gente como que foi fazer a produção desse filme pra mim assim foi uma experiência muito emocionante uma coisa muito legal muito enriquecedora porque o Rosenberg é de uma outra geração ele tem 70 e poucos anos vem de uma geração pré-cinema novo e eu venho de uma geração nova do cinema digital então esse embate entre a equipe que não passava de 30 anos de idade com um grande artista criador pensador de arte de cinema acho que um ajudar um ensinava pro outro sabe a gente aprendia muito com ele e ele aprendia muito com a gente essa troca eu acho que eu posso dizer que foi a maior riqueza assim o maior prêmio que esse projeto trouxe pra todos nós sabe ele pensando um cinema agora mais simples no sentido assim técnico com equipe reduzida filmando em digital e a gente com essas ideias todas dele revolucionárias de cinema de autor e de pensar o cinema de uma forma poética de uma forma esquecer coisa de mercado de público de pensar o cinema como arte assim eu confesso que depois desse filme assim eu me repensei totalmente como artista como é ser artista como é pensar a arte assim mexeu comigo muito assim na minha cabeça no meu coração assim eu sinto que eu saí mais fortalecido assim eu me saí mais inteligente e um pouquinho mais artista assim eu aprendi muito com o filme é um filme muito pequeno muito simples mas muito honesto assim que assim uma força uma honestidade muito forte vai ter gente que não vai gostar vai ter gente que vai adorar mas o importante é que é um filme muito verdadeiro assim isso eu acho que as pessoas vão perceber eu vejo essa ponte de conexão entre talvez a geração mais recente e a outra geração do cinema do cinema que é justamente faça o filme não importa de alguma maneira faça faça com que ele exista eu vejo uma coisa também eu observo uma coisa muito interessante que assim no início do cinema novo por exemplo lá o Berrocha fazendo Deus e o Diabo o Nelson Preira fazendo Vidas Secas as equipes tinham 6, 7 pessoas cada um fazia várias funções e aí depois com o tempo isso foi se perdendo as equipes hoje em dia tem 70 pessoas mega produções e esse cinema novo que está surgindo esse baixo orçamento não é nada de novo acho que é uma volta é um movimento circular a gente está voltando ao que o pessoal fazia nesse cinema autoral marginal desse cinema cinema novo no início mesmo só que a gente está fazendo de uma outra forma influenciado por eles também então assim é uma volta a esse cinema simples de alma que o mais importante é uma boa história são bons atores não é o efeito não é a câmera de maior qualidade ou a película o que importa é o conteúdo não é talvez a técnica não sei não, claro com certeza minha opinião sim esse foi o cinema segundo o Kavi Borges muito obrigado por ter vindo aqui também hoje sair com vontade espero que quem tenha visto o meu programa tenha saído com vontade de pegar uma câmera e fazer um filme de alguma maneira pensar essa é a sua mensagem incrível que você traz para o nosso cinema de alguma maneira muito obrigado mesmo obrigado a vocês pelo convite valeu o Cine Federal de hoje fica por aqui vejam os endereços aqui embaixo onde você pode assistir esse e outros programas e também curtir a nossa TV nas redes sociais eu fico por aqui um grande abraço até breve